Lembra do menino de 5 anos que foi raptado pela própria mãe? Ele foi devolvido ao pai após 45 dias. Vamos ver? O vídeo da criança pedalando em uma tarde de sol traz um sentimento de alívio para a família. Vai, pedala! E olha pra frente, pra não bater em ninguém. O menino de 5 anos permaneceu 45 dias sequestrado pela própria mãe, Manuela Xavier, de 40 anos. Tirou um peso enorme das minhas costas, da minha mãe, porque nesses últimos 45 dias foi difícil pra gente. Estava acostumado com ele, principalmente a minha mãe, que tem um convívio diário com ele. Manuela não tinha a guarda do filho e o tomou à força. O sequestro aconteceu no dia 23 de abril em Santos, no litoral paulista. Câmeras de segurança flagraram Manuela saindo de um carro e correndo pela calçada. Em segundos, ela volta arrastando a criança. O menino resiste, mas a mulher o puxa pelo braço e o segura de todas as formas. Atrás, a avó tenta impedir a ação. A mãe pega o menino e o enfia no carro. Rapidamente, o veículo dá a partida. Depois do rapto, mãe e filho foram se esconder em Aracaju, capital de Sergipe. Durante o sumiço, Manuela gravou um vídeo tentando justificar o sequestro. Desde o início do ano, que eu não estou conseguindo dormir com o meu filho, ao menos chega a pé, certo? As poucas vezes que eu consegui ver o meu filho foi na escola e no judô, sendo que eles pararam de levar ele para o judô. A responsável por devolver a criança foi a avó materna. Ela entregou o menino na vara da infância e juventude aqui no Fórum de Santos. Isso só aconteceu depois que a polícia identificou todos os envolvidos no rapto. Inclusive, duas irmãs do pai e do menor foram presas por terem participado do sequestro. O conjunto de provas que colocam elas como, não só como participes, mas como mandantes do crime, que chega-se até a alegar que uma delas convenceu a Manuela a subtrair o menor, é muito forte. O motivo seria os ciúmes que as mulheres tinham da avó com o neto. O motivo real de estudo é um ciúme da Dona Zalcira por elas serem filhas. Uma delas residia na casa da Dona Zalcira com as filhas dela e elas acreditavam que a Dona Zalcira tem uma idade avançada para estar cuidando de uma criança pequena e que a obrigação é do pai e da mãe. Eu acredito que devem estar arrependidos e a gente está fazendo de tudo entre família para a gente tentar solucionar isso da melhor maneira possível, para não gerar nenhum impacto dentro da família. Foi justamente o marido de uma das presas que acabou convencendo Manuela a liberar a criança. Além das irmãs do Eduardo, outros dois homens também foram apontados no envolvimento. Maxwell Nunes, de 38 anos, ex-cunhado de Manuela, é quem passa de moto momentos antes da ação. Ele estaria monitorando a rua. Um minuto depois, o carro vermelho dobra a esquina. Dentro dele, além da mãe, o motorista, que foi contratado por 200 reais para ajudá-la. Ele foi identificado como Erivan da Silva, de 41 anos. Maxwell e Erivan foram indiciados e, por enquanto, respondem em liberdade. A única que segue procurada pela justiça é Manuela. Hoje ela encontra-se foragida, é procurada pela polícia. A polícia de Santos trabalha em conjunto com a polícia de Aracaju, o local onde acredita-se que ela está, pelo menos onde estava. O processo segue com a natureza de sequestro, carcer privado e subtração de incapazes. Hoje o pai tem a guarda do filho compartilhada com a avó paterna, com quem o menor vivia desde que tinha um ano e oito meses. Depois de tudo o que aconteceu, o menino fará acompanhamento psicológico. Apesar dos problemas, Eduardo acredita que um dia o filho poderá voltar a conviver com a mãe. Eu acho muito importante ele voltar a ter um convívio com a mãe. De uma forma pacífica, né? Dentro da justiça, tudo legalizado, tudo certinho. Não dessa forma que ela fez aí, que eu acho que não ajudou ela, não ajudou a criança, não ajudou ninguém. E as próprias tias, com o pretexto de ajudar a mãe que cuidava do neto, poxa, a avó ficou desesperada. Ela mesma disse, eu envelheci emocionalmente porque vocês arrancaram o neto de mim. Que coisa estúpida.